Eu só queria acrescentar aqui para finalizar esse primeiro bloco, o Fluminense, que foi lá e ganhou do Internacional, voltou a ficar na quinta posição, é uma campanha bem digna do Fluminense, diante das circunstâncias do Fluminense. Mais que digna. Bem mais que digna. É uma campanha bem legal do Fluminense. É a grande surpresa desse campeonato, desse Covidão 20. É um Fluminense. É, realmente faz um... E por outro lado, o Internacional é a grande lambança desse campeonato brasileiro até agora. Isso. E tem uma cereja no bolo, que foi o Rodrigo Caetano ontem falar, não, a gente tinha programado um time com os reforços que o Kudê pediu, aí ele foi embora e atrapalhou tudo. É brincadeira, né? O cara vai embora porque não tem respaldo de ninguém no Internacional, traz o Abel, nada funciona, o time não ganha de mais ninguém. Toma gol olímpico? Toma gol olímpico, até com uma falha do Lomba. Enfim. Toma gol olímpico. Toma gol olímpico.